Será que a ordem dos fatores realmente não altera o produto? Eu sei que você aprendeu isso na escola, mas será que te ensinaram direito? Você já ouviu falar que independente da ordem que se multiplica os números, o resultado é sempre o mesmo, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas será que isso vale sempre? Imagina, por exemplo, que vamos executar uma operação de girar, de rotacionar um livro. Se fizermos primeiro a rotação A em torno do eixo X e depois, em sequência, fizermos a rotação B em torno do eixo Z, o livro termina orientado dessa forma. Mas e se invertermos a ordem? Se fizermos primeiro a rotação B em torno do eixo vermelho e depois a rotação A em torno do eixo verde, opa, fez diferença. Os livros terminaram em posições distintas. Aqui, a ordem dos fatores altera sim o produto. O jeito de representar uma rotação, portanto, não pode ser por meio de números. Porque para os números, independente da ordem, o resultado é o mesmo. Para rotações, não. Por isso usamos matrizes para descrever as rotações. Quando a gente fala de matemática, precisamos saber qual jogo estamos jogando. No jogo dos números, é verdade. A ordem dos fatores não altera o resultado. No jogo das matrizes, isso já não vale mais. É tipo jogar xadrez e jogar dama. O tabuleiro pode até ser o mesmo. A matemática é uma só. Só que as regras do jogo são diferentes. As peças são diferentes. E eu acredito genuinamente que quando você entende qual é o jogo que você está jogando, entende toda a base desse jogo, as suas regras, você tem total domínio para masterizar esse jogo. O Desvendando a Matemática é um curso assim. Focamos em entender todos os princípios, as regras do jogo matemático. Porque entendemos que é isso que dá autonomia para o estudante ser um mestre no jogo matemático. Fazer as jogadas das mais simples às mais avançadas. A diferença está sempre em quem domina as regras do jogo. Se você está interessado em conhecer esse método, clique no botão Saiba Mais para conhecer mais sobre o Desvendando a Matemática. Estudar a matemática por princípios. Encarar a matemática como um jogo.